Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu confio em Deus Eu me entrego a Deus, eu me entrego a Ele, meu Deus, meu tudo Eu me entrego a Deus, eu espero em Deus, eu espero em Deus Com confiança, eu espero nele, eu espero nele, meu Deus, meu tudo Eu espero em Deus Confia, espera Entrou a esperança na sua casa O rei está aqui Amém Solte a sua voz, a hora do meu Espírito Deixa essa graça, essa unção de cura e libertação Vem cair sobre nós Você que passou por tanta humilhação por causa da sua fé O Senhor vai estar te honrando Amém Sim